A nossa esperança tem um nome Aquela cruz está vazia Ele ressuscitou Tempo novo, se prepare pro seu melhor momento Quando eu te conheci, Jesus O meu caminho brilhou Agora minha vida não é mais a mesma Eu acredito na palavra Eu acredito no poder do teu sangue Que me libertou da morte Para a vida Quando eu te conheci, Jesus O meu caminho brilhou Agora minha vida não é mais a mesma Eu acredito na palavra Eu acredito, eu acredito Eu acredito no poder do teu sangue Que me libertou da morte Para a vida Agora eu quero ouvir vocês, canta aí E a vida que eu vou viver Agora, agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz E aquela velha cruz Está vazia agora E a vida que eu vou viver Agora, agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora Mas agiu de longe Tem um futuro livro Chamando pelo teu nome Então canta comigo, canta E a vida que eu vou viver E a vida que eu vou viver E a vida que eu vou viver Agora, agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora Está vazia agora Seu melhor momento Se prepare pro seu melhor momento É o agora de Deus A tua vida chegou Faz barulho aí, igreja